Falando de guerra, eu não consigo buscar serenidade nervosa, eu não consigo ser sereno com minhas entranhas cheias de tubilhões de pensamentos errados e morrosos contra o meu irmão, contra a minha igreja, contra a palavra fulano, contra a bomba que meu cano desce, contra o que fulano que fulano que tem. Queridos, nós estamos vivendo uma fase tão imediatista, tão ridícula, tão fora de propósito, que nós não sabemos que em um novo nosso senhor não gostar, que dia e 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 dia A gente não precisa de um beijo na internet, deixa eu dizer para você como é que é beijo na internet, assim ó ó ó e digo, tô beijando aqui um, o ferro, o quê? Eu mando um beijo na internet, mas eu não consigo ver meu irmão, não sei, vai que chama? Eu tenho outro homem? Eu tenho outro A. Como é que chama? Outro O. Não outro perfil. Qual foi o seu perfil? Quantas curtidas você tem? Ah, espagou ele Ah, você não fala mais comigo Você subiu, você me bloqueou Lista Eu não bloqueio que eu não viro Eu não bloqueio você no meu pensamento Eu não consigo bloquear O meu amor que eu tenho com você O respeito que eu tenho com você Eu não consigo deletar Quem é o que nós somos que são E que precisamos de todos Isso é uma conversa de piada Eu posso até Ser fraude Para você Eu não consigo ganhar o Senhor Eu não consigo Pregar uma coisa e fazer outra Então, eu vou pular Para você que me julga Resgata seu destino, seu orgulho Para você ser um cristão E aí você vai esquecer de mim Porque você vai estar tão cheio de glória Que não vai ficar com o seu outro Esqueça E resgata seu orgulho Segundo ponto Terceira Essa foto Meu terceiro ponto É fazer de mim A habitação do seu orgulho Olha O que é habitação? Vamos fazer de uma Habitação É um desafio Comportado Um lugar lindo Um lugar seguro Um lugar de esquerda Um lugar cheio de pão Um lugar que você seja bem Então, peraí Vamos transformar isso aí Eu quero fazer de mim Um lugar lindo do Senhor O meu pensamento seja livre A minha alma seja pura Eu seja confortável Eu seja confiável Eu seja um lugar de descanso O Senhor O Senhor está vindo de mim Você disse Porque essa paz Que o Senhor nos oferece Em ajudores da glória Da segunda casa Eu preciso de fazer Namorada comigo Vem entender Isso aí, gente Amém E não precisa pegar ele Ainda vou pegar para vocês Hoje a diferença entre Todar e cortar Alguém sabe? Daqui a pouquinho Calma Daqui depois os policiais Nós vamos pegar as coisas Mas ainda tem um quarto ponto Esse é o meu amigo Esse é forte Esse é o câncer E corrói 99, senhoras e igrejas Vamos abrir nossa bíblia, por favor Zacarias 3 Versículos 7 a 9 Diz assim Ó esse Papa Ere-te contra o meu pastor E contra o varão Que é meu companheiro Diz o senhor do exército Fere o pastor E espalhar E espalhar E espalhar As ovelhas Mas voltarei A minha mão Para os pequenos E acontecerá Em toda a terra do senhor Que as suas partes Terá serão estipadas E estiparão Mas a terceira parte Estará nela E farei passar Essa terceira parte Pelo fogo E a purificarei Como se purifica a prata E a provarei Como se prova o ouro E ele focará O meu nome E eu E direi Esse é meu povo E ela dirá O senhor É meu bem O quarto Histério da fé Não vira o seu pastor Se você Filiu o seu pastor Você É uma velha Descarrada Sem líder Se você Filiu o seu pastor Você está morto Com os loucos Chamados Falta De respeito Falta De honra O seu pastor É a única arma Que te defende Quando te viveu O seu pastor É o único Que vai interceder Por você Não fez o seu pastor Mas o que eu Aprendi hoje Que a minha paz Depende Do amor Que eu tenho Pelo meu pastor Se eu não amar O meu pastor O senhor Não vai me amar Eu não quero nem Falar das maldições Ou porque Eu não vou Que ir pra Ou impigir nada Pra ninguém Eu quero só Fazer um alerta Quando eu enfraqueço Meu líder Eu sou mais fraco Que ele Você é o liderado Eu não chaco Você é o que quer Fala pra mim Se você enfraquece Como líder Você é o que Se você Fracassa Você é o que E querido Um detalhe Quando você Fere o seu pastor É uma rebelião Rebelião É sinônimo De pecado e morte Vamos prover Toda rebelião Só termina Em guerra Em guerra De morte Não tem conversa Esse é O meu tempo Que é essa paz Do ação dos homens Não dessa forma Que é escrito Não O meu tempo Já tá servido Isso aqui não vai Nada pra nós Nós queremos mais Nós queremos ganhar Almas A única Liqueza que nós temos É algo Almas 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 Eu vou te passar A história mais linda Nessa linda É você descobrir A diferença Entre ser Uma pava E ser um Botão de arão É você descobrir Entre ser Uma rouveira Que dá frutos E outra Que vai secar Destigar E servir de braço Pra outro Pra aquecer Ah Que dá seu pastor Vamos ler João quis Dessa eu vou ler Pássua Pássua Versículo 1 Eu sou o viveiro verdadeiro E meu pai É o lavador Vamos lá Passa pra mim Eu Descubri Eu sou o maluco É E meu pai É lá pra mim Meu pai É que filho de mim Meu pai É que me dá a semente Meu pai É que me dá a água Meu pai É o que me pode E a gente É um mistério Primeiro mistério Numa época Um ano Você É podado Pra você Dar frutos Numa outra época Você É podado Pra você Aquecer o outro De morrer Nós vamos descobrir hoje Em que momento Eu quero salvo Vamos seguir Toda vara em mim Que não dá fruto Eu tiro Eu lembro Toda aquela que dá fruto Para que dê mais Segundo mistério O Senhor O Senhor Te corta Tira a sua sujeita Te aperta Te faz Passar prevação Mas o mesmo que você É maldito não filho É pra você dar fruto É pra você Glorificar o mundo dele É pra você dizer Senhor Eu estou sofrendo Eu vou ficar alegre Porque eu vou dar fruto amanhã Eu vou ser libertado Eu vou ser mais fruto Eu vou ser mais fruto Eu vou fazer com você Glória a Deus Quem sabia disso Você parou de Jesus Eu vou ler de novo Eu estou com pressa Toda vara que Em mim Em meu lugar Fruto Eu tiro Repete-se comigo Se eu não é fruto O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu vou virar a carteira E vou aquecer Outra pessoa E depois eu venho o sítio Tomou Ou você dá fruto Ou o Senhor Se você deu fruto O Senhor vai te contar também Pra você dar mais fruto Espera Espera Quanto mais você dá fruto Quais são frutos que você tem Quanto mais você dá fruto Mais forte você está Você vai se contar Você vai se parar Você vai ter que parar Você vai ter que começar de tudo Você vai ter que renovar Você vai ter que sentir A presença do Senhor Na sua vida Porque quanto mais você sofre pelo Senhor Mais você está dando frutos para Ele Repete comigo assim Quanto mais Quanto mais Eu passo as necessidades As privações Mais do Senhor Mais do Senhor Mais do Senhor Está Você vai ter que renovar Você vai ter que sair todo dia Vós já estáis lindos Pela palavra Que vos temos a palavra Opa Alguns de nós Que trazemos a palavra Que vivemos a palavra Que praticamos a palavra Que divulgamos a palavra Que ganhamos a palavra Alguns de nós Já estamos limpos Não precisamos Onde sermos Contados Porque nós queremos a palavra O Senhor Fala assim Eu quero ser Eu quero ser Limpo Limpo Eu quero ser Eu quero ser Todos os meus rádios São cheiros De É lindo Esteja em mim Que eu e vós Uma vara De si mesmo Não pode dar fruto Se não estiver a viver Assim também vós Se não estiver em mim Oi Eu quero ser Begoi para ti Oi Que eu não vou É nem mal Que eu chamo de fruto Sempre o Senhor Esteja dentro Porque eu não consigo Convencer Nem eu mesmo Que tirar o outro Eu quero ser Se eu Vão viver Com o Senhor Eu não vou Alvo Com o amor Vivo Aqui na palavra Não tem como lidar com isso É verdade É você É impressionado Você De uma bonitinha Toda bonitinha Caralho No espelho Eu estou arrasada Não está arrasando Não está arrasada Doi O Está falando do Senhor Está se vendendo E não ter Sentimento fútil Chamado namorado Chamado O que ele O que ele Fica O que ele Sim Não sei das contas Esqueceu do Senhor Deixou de vir à igreja Que estava vivendo a vida dele Você Jovem Provo Falante Conhecedor da palavra Convincente Na igreja Para fazer uma Tentura Seu pessoal São Amor de quem Está se deixando Levar Um momento ou outro De infortúnio Porque a sua coleguinha A sua mãozinha Te deixou? Oi Fruto fraco Abre caída Lenha Vai virar Depois vai virar Bom Lenha Você é uma lenha Você é um grave Você é um farrago Mano Porque ou você Dá frutos Com o Senhor Estando com ele Dentro de você Então você é nada Você é zero Eu sou zero Nós somos zero O que nenhum de nós Somos contados Pelo que nós temos no bolso Ou pelo carro Que ela bota Nós somos avaliados Pelo nosso caráter Que nós temos Não se preocupou Se você é o meu Não se preocupa Se você é a festa Seu milho O Senhor é o que eu digo O Senhor é o que eu 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 Não se preocupa Glória a Deus Não se preocupa Glória a Deus É Deus É Deus Poderoso Se alguém não estiver Em mim Será lançado fora Com uma bala E secará E eles poderão E lançam no fogo No fogo que arde Fala-se no fogo Fogo Que arde Ele arde Ele arde O que queima E quando ele queima Ele decima E quando ele decima Ele vira cida E quando vira cida Vira pó E como pó Ele se foi E acabou Ou eu estou com Cristo Ou eu estou sem Cristo Tchau Sem conversa Sem negociação Vou ler de novo Versículo 6 15 e 5 e 6 Se você não estiver em mim Será lançado fora Com uma bala E vai secar E outros que o que poderão E lançarão no fogo Aqui vem Três conversas Parabéns Essa é o cachorro Essa é o palabatinho Porque Isso aqui Me faz bem